Inclusive, nessa ocorrência, vale ressaltar que a proprietária do estabelecimento sequer acionou 190. Ela passou as imagens para um amigo seu, que é integrante do Grupo Car, que repassou todas as imagens para o comando. Ao verificarmos as imagens, percebemos que se trata de um casal que é, quanto mais, na prática de furta a estabelecimento comercial aqui em Rondonópolis. E, geralmente, eles furtam joias, roupas e calçados. Deslocamos até o local que eles costumam se esconder e, ao chegar lá, já coincidiu de encontrar com eles ainda, dividindo os produtos para que eles fossem comercializados. Eles afirmaram para a guarnição que eles iriam trocar por cerca de mil reais em substância entorpecente. Eles se dizem usuários, foram presos em flagrante pelo crime de furto e vão responder pelos seus crimes. A gente sempre manda o recado, não adianta tentar roubar ou furtar aqui em Rondonópolis. A polícia militar está nas ruas e vai prender essas pessoas em flagrante. Após nós comunicarmos num grupo de WhatsApp nosso dos policiais militares, uma hora e vinte minutos depois, nós estamos aqui na delegacia com a ocorrência já consumada. O casal está preso e todo o material foi recuperado. O casal está preso e todo o material foi recuperado. O casal está preso e todo o material foi recuperado.